Esta consulta calcula e demonstra os itens que compõem o saldo contábil de um bem em uma determinada data. Vamos em consultas, saldo contábil por bem. Veio como default a data, mas eu posso alterá-la. Temos como moeda o Real, País, Brasil. Eu busco a placa de tombamento, pressiono confirmar e o sistema automaticamente preenche os dados. Ele me trouxe o número da placa, a descrição, a data de sua aquisição, o grupo contábil que é imóveis de uso, a sua localização, o conjunto e o responsável. Nós temos aqui o custo da sua aquisição, qual foi o valor, temos o saldo contábil o total desses valores. Não houve nenhum tipo de reavaliação. Ficamos por aqui e até a próxima.